O Léo mandou oi comigo. Mandou? Mandou. Vem, gente, entra! Ah, não acredito! Tá se escozendo! Aaaaaaaaah! Pensa, vó! Pensa, vó! Pensa, vó! Pensa, vó! Pensa, vó! Ah, falou que não ia aguentar! Jóia, vó! Vem, gente! Pelo gado a Deus! Tá chorando, vó! Não chorando! Não chorando, vó! Não chorando, vó! É, não chorando, vó! Tem que chorar um pouco, vó! É, eu chorar de mim, vó! É, mas só viagem, vó! Não chorando, 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 vó! Tem uns trechos da estrada aí que é ruim pra caramba! Ah, não chorou agora! Agora, vó!